Manuel Teixeira Gomes, republicano convicto, vem exercer após o 5 de outubro de 1910 o cargo de Ministro de Portugal em Inglaterra. O 11 de outubro de 1911 apresenta as suas credenciais ao rei Jorge V do Reino Unido, em Londres, onde encontrava a família real portuguesa no exílio. A 20 de março de 1919 foi feita Gran Cruz da Ordem Militar de Santo Lago da Espada. Eleito Presidente da República a 6 de agosto de 1923, viria a admitir-se das suas funções ao 11 de dezembro de 1925, num contexto de enorme perturbação política e social. A sua vontade em dedicar-se exclusivamente à obra literária foi a sua justificação oficial para a renúncia. A 17 de dezembro embarca no paquete holandês Zeus, rumo à Ora, na Argélia, num auto-exílio voluntário. Morre em 1941, só em outubro de 1950, os seus restos mortais voltaram a Portugal, numa cerimónia que veio a tornar-se provavelmente a mais controversa manifestação popular ocorrida na já então cidade de Portimão, os tempos do salazarismo. No funeral estiveram presentes as suas duas filhas, Ana Rosa Teixeira Gomes Calapés e Maria Manuela Teixeira Gomes Perce de Azevedo. Aqui em sua excelência o senhor Presidente da República. Sabe o que é de mais parecido com a mulher? É um homem. Pô, se um escritor em Presidente da República. Um escritor. E logo um escritor de coisas destas. Vou até onde está a cabra e chupo-lhe o leitinho todo até ficar verdinho. Sejam bem-vindas, meninas. Também não o podem imaginar. Trinta mil operários foram hoje do terreiro do Passa Belém a apoiar o pai. Zeus. Onde haviam chamado Zeus? Senhor Presidente, somos um país católico. Sim, sim, eu também ouvi os tiros de peça. E quem é o chefe dos revoltosos. A ditadura salvadora para Portugal há de vir. Trazida pela força das circunstâncias. Ah, se eu tivesse educação e fosse rico. Isto vai cair nas mãos dos militares. Já não tenho ilusões. Parto, então. Parto. Parto como gosto. Sem itinerário marcado. Sem levar comigo o único papel escrito. Ou voltar a correr mundo. Sem ambição. Nem vai dar. Nada que me recorde da minha vida passada. É o imperioso domínio da carne, é o que é. Beijo de que dois mescaldãos lábios. Somos um povo romântico, senhor Presidente. Meus souvenirs que ele já veio combater na África. Ele verá bem que se o sol brule. Eu conto em você para me ajudar a saber por que um hasard uma personnalidade como seu cliente se encontra na minha isla. Mas quem é, senhor Gomes? Quem é o senhor Teixeira Gomes? Au revoir, monsieur. Eu não tenho de segredir. Eu tenho que de mistérios.